Vou começar de novo. Boa noite para todo mundo. Eu sou Raquel Ferrari, psicanalista, coordeno e faço a mediação dos debates do CineLipsic. O Lipsic é o Laboratório Interinstitucional de Estudos da Intersubjetividade e Psicanálise Contemporânea, coordenado pelas professoras Marina Ribeiro e Elisa Citra. Esse laboratório de pesquisa une a USP e a PUC-SP, com o objetivo de favorecer a pesquisa e o intercâmbio de ideias entre pesquisadores do que atualmente denominamos psicanálise contemporânea, com ênfase na problemática da intersubjetividade e seus desdobramentos. Concebemos a psicanálise contemporânea como constituída e estruturada por meio de diálogos entre distintos corpos teóricos e tradições. Além de atividades acadêmicas e científicas, nosso laboratório organiza e promove debates e interlocuções mais amplas com diversos atores da cultura e suas produções, seja literatura, cinema e etc. CineClube Lipsic é uma dessas atividades. Esse debate está sendo gravado e ficará disponível no nosso canal no YouTube. Lá vocês também vão encontrar as gravações de diversas atividades científicas do nosso laboratório e os debates do CineLipsic. Estão todos convidados a nos visitar. A gente vai ser muito bom, principalmente na hora da abertura do debate, que quanto mais puderem manter as câmeras abertas, melhora a nossa interação. Numa primeira parte, a gente vai fazer aí as apresentações. Hoje a gente vai conversar sobre o filme Fênix, com direção e roteiro do cineasta alemão Christian Petzold. E as nossas convidadas de hoje são Cláudia Perrota, psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela PUC São Paulo, docente do Instituto Sede Sapiense e membro do Lipsic. Ariane Angelelli, psiquiatra com atuação na área da pele e natalidade, mestre em Psicologia pela PUC São Paulo e membro do Lipsic. E Alice Warshauer, psicanalista e artista plástica, membro do Espaço Potencial Winnicott dos Sede Sapiense. Participou reflexões e ilustrações sobre viver criativo. Então, a gente vai começar primeiro com a Cláudia. A gente terá mais ou menos uma meia hora para cada, para a Cláudia, para a Ariane, mais uns 10, 15 minutos, que a Alice vai também fazer comentários. E depois disso, a gente vai abrir para a conversa. Então, vocês podem ir se inspirando aí para entrar na conversa depois todo mundo, tá bom? Então, Cláudia, por favor. Boa noite. A Kelly vai colocar os slides, né? E eu já vou começando. Bem, a gente deu esse título, né? Para a nossa apresentação. Entre rosas pálidas, feridas e segredos, em que espelho ficou perdida a minha face? Bem, pode seguir, então, Ariane. Raquel. O filme disse, Eu quero ser poema. E fez-se poema do filme. Poema em prosa, minha prosa escrita, a prosa falada da Ariane, o poema em tintas da Alice. No espaço sagrado da sala de cinema, um dos lugares em que vivo boa parte do meu tempo, em que verdadeiramente me encontro, encontrei esta obra de arte do cineasta alemão Christian Petzold. Ele é um dos principais representantes da Escola de Berlim, premiado com Urso de Prata em 2012, como o melhor diretor pelo filme Bárbara, que recomendo fortemente. Seus filmes, muitos com Alina Ross, se destacam pela dualidade entre vida e morte. Diante dessa obra de arte, em estado de encantamento, sou remetida às muitas sacadas da psicanalista Mayron Milner. Diz ela, O artista tem um caso de amor com o seu meio, e sendo o meio maleável, ou a materialidade escolhida o cinema, encontro este depoimento do Bergman. Quando me sento à mesa de montagem e passo a fita, imagem após imagem, ainda sinto a sensação arrepiante de magia dos meus tempos de criança. Lá dentro, no escuro do guarda-roupa, girava a manivela devagar e via passar as imagens, umas atrás das outras. Estas sombras mudas ou sonoras voltam-se abertamente para os recantos mais secretos que existem em mim. É mesmo, como bem definiram Feline, Godard e tantos outros, um modo divino de contar a vida, com a pretensão de ser mais verdadeiro do que a vida, ou fraude mais bonita do mundo. De alguma forma, me sinto irmanada e pertencente a uma comunidade de pessoas que tem como ofício recolher pedaços da matéria morta para transformar em poema. É assim que a Milner diz. O trabalho do artista consiste em dar vida aos pedaços da matéria morta do mundo externo. Palavras, imagens, ruínas da guerra, ossos da face de uma mulher. Projeto grandioso, talvez inalcançável. Para levá-lo adiante, diz a Milner, é preciso tolerar o disforme, manter a esperança de que algo belo vai se materializar, digno de ser visto. Quem sabe nos sirva de espelho. No ato da criação, como em qualquer experiência estética, há também um afrouxamento da fronteira entre o eu com o mundo. Essa sensação de fusão é subjetivamente sentida como real, embora objetivamente seja uma ilusão, mas é uma ilusão vital. Antes de poder haver uma percepção da alteridade, deve haver uma sensação inicial de unidade. Esses momentos de vital ilusão talvez sejam a raiz de todo o senso de existência e entusiasmo vital. Bem, além dessa deliciosa ilusão primária que volta e que esperamos nunca nos abandone, que é o que nos faz criativos, a Milner fala da necessidade de sustentarmos os conflitos com a materialidade, o meio maleável que escolhemos para nos dar a ver. É preciso amar o suficiente. Você vai pegar 100 gramas de germe de trigo, que é o que nos faz criativos, a Milner fala da necessidade de sustentarmos os conflitos com a materialidade, o meio maleável que escolhemos para nos dar a ver. É preciso amá-lo o suficiente para submeter-se as suas reais qualidades e, ao mesmo tempo, impor sua vontade ao meio. No dizer poético do Leminski, o barro toma a forma que você quiser. Você nem sabe estar fazendo apenas o que o barro quer. Bom, além do cinema, minha casa é a escrita, o meu barro, meu meio maleável, que segue me entusiasmando e me possibilitando reviver incansavelmente a ilusão de onipotência primária. A arte de escrever se mistura à de ser. A precariedade, portanto, está sempre presente. O que alivia de tanto é lembrar que, como bem escreveu Haruki Murakami, não existe nenhum texto perfeito, assim como não existe desespero perfeito. Mas o que esperar de um filme intitulado Fênix? Na versão grega do mito, que todos conhecemos muito bem e segue se perpetuando como metáfora, Fênix é uma ave que pode viver por 500 anos e que renasce depois de morrer. Seria, então, um filme com final feliz? Pode deixar aí nesse próximo slide, Raquel. É o... isso. Mas, como dificilmente escolhemos um título sem ler antes a sinopse, Podemos supor a princípio que se trata de uma ironia. Vejamos. Sobrevivente de um campo de concentração nazista, Nelly Lenz ficou desfigurada enquanto esteve cativa. Irreconhecível após uma cirurgia de reconstrução, ela vaga pela destruída Berlim à procura de Johnny, seu marido. Ela encontra trabalhando de garçom na boate Fênix que permanece em atividade após o término da Segunda Guerra Mundial, mas ele não a reconhece. Apenas lhe diz que ela o faz lembrar de alguém. De olho na herança da esposa, que ele supõe morta, como ele mesmo confessa, sem pudores, viva, minha mulher era pobre, morta é rica, Johnny a chama para participar de um golpe que vinha planejando e executando cega e obsessivamente. O encontro com aquela estranha familiar lhe pareceu a peça que faltava para unipotentemente criar uma nova realidade. Bastava transformá-la em Nelly, a esposa morta, trazendo-a de volta à vida para sair da miséria e usufruir das benesses de uma mulher judia do pós-guerra. Nelly aceita participar da farsa, parecendo manter a esperança de que ele logo a reconhecerá e voltarão a ser um feliz casal de músicos. Aos poucos ou em pequenas doses, Nelly consegue encarar a dura realidade, já anunciada pela amiga, também judia, que conseguiu escapar do cárcere e que a resgatou. Foi Johnny quem a escondeu dos nazistas e depois, para se livrar da prisão, a entregou à Gestapo. Obviamente, o título Fênix não se refere apenas ao nome da boate que renasce em meio à devastação da guerra. Um espaço para que os combatentes possam se entregar à lascivia, à mania, cobiçar e violentar mulheres. Talvez se trate de uma ironia. Mas faz de conta que não lemos a sinopse, eu como vocês, espectadora do filme, tendo em mente que a arte não reproduz o visível, ela torna visível. Além da obviedade da metáfora, o tom sombrio num cenário de trevas, coincidindo com o apagamento de Nelly, assim como as cores vão ganhando espaço acompanhando a sua reconstrução, o que afinal este filme nos faz ver? Com o roteiro adaptado do livro francês O Retorno das Cinzas de 1961 para o cenário de pós-guerra, Betisolde abre as portas de sua casa a filme para nos receber. E o gesto inaugural de hospitalidade para Consuas e seus hóspedes, vejam só, é o silêncio, tão necessário para nos entregarmos a densidade deste filme. Telas pretas com letras brancas, o primeiro som que quebra o silêncio é o acorde da conhecida canção-tema Spiclo, que coincide intencionalmente, claro, com a inscrição na tela do nome da atriz que faz a Nelly. Mas a primeira personagem a surgir do escuro aos nossos olhos é Lênin, certamente uma brincadeira com as sílabas, algo mais para desvendarmos, mais uma pista para seguirmos. É noite, ela dirige numa estrada e pela forma como olha para o banco do passageiro, supomos que há alguém ao seu lado. Os acordes da canção entoados pelo violoncelo, num tom mais grave e pesado, tendo a suavidade do piano como base harmônica, seguem até serem momentaneamente interrompidos com a primeira voz humana. Passaporte exige o estúpido militar americano na Berlim ocupada ao final da Segunda Guerra. Isso me remete a Derrida. Desajeitado ao falar a língua, o estrangeiro sempre se arrisca a ficar sem defesa diante do direito do país que o acolhe ou que o expulsa. O estrangeiro é, antes de tudo, estranho a língua do direito na qual está formulado o dever de hospitalidade, o direito ao asilo, seus limites, suas normas, sua polícia. Ele deve pedir a hospitalidade numa língua que, por definição, não é a sua, aquela imposta pelo dono da casa, o hospedeiro, o rei, o senhor, o poder, a nação, o Estado, o pai. E aqui acrescento o médico e, claro, o marido. Estes lhe impõem a tradução em sua própria língua e esta é a primeira violência. Benveniste chama isso de ostipitalidade, advertindo que somos incapazes de receber o outro, não eu, de braços completamente abertos. Pois bem, só depois que Lene cumpre as exigências do novo dono da casa é que conhecemos a passageira, um bicho sem rosto, machucado, acuado, sem voz, sem existência, como ainda é um lugar reservado às mulheres, não só em tempos de guerra. Basta abrir o jornal a qualquer dia para conhecer as estatísticas da epidemia de feminicídio por estas terras. É assustador. Ela responde com um grunhido de pavor à primeira ordem que lhe é dirigida. Quero ver o seu rosto, mas uma violência do dono da casa dirigida à estrangeira. Então, não se oferece hospitalidade ao que chega anônimo, supostamente bárbaro? Só se oferece hospitalidade a um sujeito identificado pelo nome, um sujeito de direito, ou a hospitalidade se dá ao outro antes que ele se identifique? Aprendemos com Levinas que o encontro com outro ser humano é sempre uma experiência traumática. Isso porque algo do outro necessariamente excede o si mesmo, não sendo, portanto, simplesmente assimilável. Voltemos à cena. Mesmo Lene ironizando que não se trata de Eva Braun, ao menos não dessa Eva, o militar insiste. Mostre seu rosto agora. A mulher era apenas geme de dor enquanto retira as ataduras. A empatia momentânea daquele sujeito rude e desumanizado nos faz imaginar o quanto nele está desfigurada. A aparição do rosto desnudo em meu mundo é a revelação de outro que exige respeito e acolhida, porque é pobre, peregrino, estrangeiro, fraco e indefeso. identificadas são liberadas para finalmente voltar à terra de origem, à desfigurada Berlim. Pode mudar. Os acordes da canção retornam e junto com as duas mulheres atravessamos a escuridão da ponte precária até alcançarmos a luz. Mas é uma luz que estoura na tela, que nos cega como a dura realidade da guerra, do pós-guerra, que seguem se perpetuando na história humana. Em meio a ela surge finalmente o nome do filme. Vamos seguir para as próximas cenas. Determinada, Nelly resiste às tentativas da amiga Lene e do cirurgião plástico de convencê-la a escolher uma nova face em meio aos modelos de faces de atrizes famosas, cantoras como Nelly, mas já ultrapassadas por terem feito fama nos tempos do nazismo. Lene se preocupa com os riscos que Nelly corre caso seja reconhecida. Merlin não voltou a ser o que era, não está segura para uma mulher judia, mesmo que Nelly ainda não se reconheça como tal. Já o plástico que terá como missão juntar pedaços de uma matéria morta, os ossos da face de sua paciente, tenta convencê-la por outro meio. Diz ele, os rapazes preferem um rosto novo. Além do poder de reconstruir, recriar seu rosto, ele ousa supor que pode mudá-la de acordo com seu desejo, representante no filme nos homens brancos alemães americanos. Supõe também, tal como Eva, Nelly quer ficar bela para arranjar um marido. Não, ela desconvicta, eu quero meu rosto de volta. Até porque logo ficamos sabendo que já há um marido para quem nele quer voltar. Bela, jovial, alegre, pulsante, cabelos coloridos, vestido esvoaçante e sapatos parisienses. Foi a lembrança da vida com Johnny, que espertamente quer agora ser chamado com a pronúncia alemã Iohannes, que manteve a sobrevivência da Nelly, a esperança de voltar a ter um rosto, dignidade, amor. No exílio, no cárcere e do campo de concentração, sobrevivia a tudo porque pensava em Johnny, em reencontrá-lo, confessa a amiga. Seria a face Eva de Nelly a submissão ao olhar ao desejo do homem que petizou de quer então tornar visível? O desenrolar da trama me levou, e talvez a vocês também, a certa aflição revolta com a submissão de Nelly ao Johnny. Nos compadecemos com a fragilidade dela, com o quanto faz vistas grossas para os riscos alertados pela amiga numa busca obsessiva. Que loucura essa mulher recusar a proposta de um novo começo numa nova terra? Que loucura perdoar os algozes com essa facilidade? Lene, impotente, vai testemunhando a amiga escolher a proposta do inescrupuloso Johnny, fingir ser ela mesma. Talvez Lene sonhasse com outra Nelly. Talvez tenha mesmo conhecido outra Nelly, menos Eva? ou talvez Lene precisasse muito salvar a amiga como forma de aplacar a culpa por ter conseguido fugir dos nazistas deixando-o para trás. Lene vive atormentada, buscando desesperadamente sem sucesso reparar o erro de não ter sofrido tudo o que seu povo sofreu. Por isso, trabalhava no resgate, na relegação das famílias judias. Levantou as mangas e colocou a mão na massa, nos escombros jurídicos para se apropriar da nova língua do direito dos donos da casa. Nos perguntamos por que Nelly teria abandonado ou não aceitado todo o conforto e proteção da casa arejada iluminada de sua anfitriã, Lene. Depois de tanto tempo na escuridão, na miséria, refém nas mãos de homens cruéis, não seria natural desejar o colo da amiga que a resgatou? O fato é que Nelly não encontrou a face perdida nos olhos de Lene. Sou visto, logo existo. Ainda nas primeiras cenas, agora na mesa de cirurgia, novamente, bicho indefeso entregue a mãos alheias, aqui com o poder de reconstruir, recriar sua face, Petzolde nos dá uma pista interessante para a pergunta que me fiz. Estaria mesmo dominando a cena a face Eva de Nelly? Pela voz do plástico, ele cita o filme Mulher na Lua. Sinopse. Um cientista descobre a existência de ouro na lua, constrói um foguete e realiza uma expedição da qual faz parte uma mulher cientista. Lá, a cobiça leva os exploradores a aniquilarem-se uns aos outros, sobrando apenas a mulher e um homem, novos Adão e Eva no paraíso desolador. Intrigada, pesquiso um pouco mais e encontro detalhes desde que foi um dos primeiros filmes de ficção científica produzido em 1929 com direção do cineasta austríaco Fritz Lang baseado na novela de sua esposa também roteirista Thea von Harbour parceiros no clássico Metrópolis. Em especial encontro esta descrição da protagonista que dá título ao longa. Figura feminina moderadora, a dama de traje masculino assume contornos angelicais, a santa que promete o recomeço ao fincar os pés e sua câmera, vejam só, na lua, com os homens a cercá-la, trazendo a possibilidade de uma nova vida no astro vizinho. A princípio, sem ainda nada saber sobre esse filme dentro do filme, supus que Petizoude o citara como referência ao ideário, ao mito de um feminino meio avoado, sonhador, alienado, romântico. Tudo bem, é uma mulher angelical, mas usa trajes masculinos, como a Lene, e ainda como uma câmera, uma mulher cineasta que dirige a cena? Mas esse não seria o papel do todo-poderoso Johnny e Ohane diante da submissa apaixonada Nelly e Eva dirigir a fraude? Seguindo essa pista do Petizoude, me voltei para o livro do Renato Nogueira, Mulheres e Deusas. Renato passeia por muitos mitos que conhecemos bem e nos apresenta outros desconhecidos da tradição yorubá e indígena. No capítulo dedicado ao judaico-cristão, compartilha tratados judaicos segundo os quais o mito da criação de Adão e Eva se refere a duas mulheres. A primeira, Lilith, figura demoníaca apagada da história, foi criada por Deus junto com Adão a partir do barro. Mas por ter se negado a submissão que Adão tentava limpor, abandonou voluntariamente o Éden. Por isso, Deus criou Eva da costela do homem. Esta sim, diz Adão, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E foi Eva que, além do sofrimento do parto, Deus puniu com esta praga. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Mas Deus, Adão, mal sabiam que apenas faziam o que o barro quer. A criatura sempre excede o Criador. Há quem diga, inclusive, que Lilith teria se transformado na serpente alada da macieira, ser que leva à desobediência a que ameaça o patriarcado. É a queixa do Caetano a uma mulher. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenedou. Senhora, e agora, me diga aonde eu vou. Senhora, serpente, princesa. O mito da criação que ainda nos atormenta e junto a capacidade ou talento para a destruição do lugar mesmo em que vivemos. Mãe Terra, Gaia, já antevisto por Fritz Lang e Thea Von Harbo. Mas vejam só, eles escolheram a dedo a mulher para levar para a lua, capaz de conter a senha por destruição, cobiça de seus companheiros desbravadores, os que seguem promovendo e financiando as guerras. Mas ela tinha a câmera, a possibilidade de recriar a história de fazer o filme. Em meus escombros, fui então encontrando outra Nelly, tão enriquecida de recursos internos para voltar à vida como a mulher da lua, como a Esther, nome que escolhe para si na farsa de Johnny. Outra pista interessante sobre a qual Ariane vai falar. Pelejei no barro para trazê-la aqui. Invejei Nelly no seu desejo de viver. Pensei que não suportaria, não sobreviveria a tamanha crueldade, tamanho apagamento. Não sei se encontraria em minha interioridade a potência saudável de uma fênix ou sucumbiria como Lene. Mas é preciso ter desejado morrer para saber como é bom viver. Na fotografia, Nelly estava feliz ao lado do marido. Talvez um desses casais de grupos de amigos que todos invejam. Ele ao piano, ela na voz. Speak long. Ou talvez ele já desse pistas ignoradas por Nelly, mas não por Lene, de que seria capaz de um ato vil. Retomo a pergunta já com a resposta na ponta da língua. Seria a face Eva de Nelly a submissão ao desejo do homem que petisou de quer tornar visível? Em que espelho terá ela perdido encontrado sua face? Por que não se encontrar no olhar que a amiga que lhe resgatou lhe dedicou? Obviamente não seria no plástico que fez a parte mais fácil, mais técnica. Se inspirou na foto para criar Nelly. Mas faltava quem animasse a criatura. E Nelly tinha razão. Só mesmo Johnny poderia fazer essa parte. Soprar em suas narinas o fôlego da vida. E esse fato então nos levaria a responder positivamente a pergunta? Penso que Nelly precisava para renascer com a um fênix da precariedade do início da vida, do novo começo. Não era momento para usufruir da fartura da casa de Lene, da razão, dos conselhos, da realidade e da traição. Para isso, antes ela precisaria nascer. Lene não pôde ofertar a amiga um continente útero para que voltasse aos primórdios. Atendendo aos próprios conflitos, ela tinha pressa de que a amiga abandonasse a ilusão e caísse na real, para que juntas desbravassem a terra prometida. Mas aprendemos com o Innicott. Do ser venho fazer, mas não pode haver fazer antes do ser. Existirmos a que será que se destina. Para se dar a luz, Nelly precisava do escuro do porão do Johnny. Precisava vasculhar, encontrar-se nos escombros, nas cartas, na letra, nos vestidos, na memória do marido. Numa palavra, juntar pedaços da matéria morta. Não à toa, vemos pela primeira vez o rosto ainda machucado de Nelly, mas já sem as ataduras, no momento mesmo em que não sem muita dor, ela se vê no espelho quebrado, perdido nos escombros. Descompasso estéreo que a impede de criar o que encontra. Nelly seguiu sua intuição, o conhecido não pensado. precisava da experiência de ilusão e difusão. Precisava ser gestada na interioridade de um outro, Johnny, para voltar a ser. De irreconhecível para si mesma, imitação barata aos olhos dele, que lhe dizia, não ouse desejar a ocupar o lugar de Nelly, ao mesmo tempo em que vai se encontrando, se criando no continente que Johnny, sem saber, lhe ofertava, traz de volta a Nelly que habitava a interioridade do marido. Tal qual Serpente Alada, que a gente pensava ser só uma princesa Eva, embaça o brilho eterno da mente sem lembranças do tal Johanny. E ele, até então, se achando diretor desse outro filme dentro do filme, achando que tinha controle sobre o barro, sobre a atriz, cuidando de tudo nos mínimos detalhes para alcançar alguma vera semilhança na cena que fantasiaram. Ao contrário de Nelly, que penso, na maior parte do tempo está mais envolvida com a ilusão de onipotência, que nos faz criativas, criativos, e abre campo para o devir, para aprender e se enriquecer com a experiência, completá-la, Johnny estava imbuído de uma onipotência estéreo, que nada gera. Neste filme, me parece representante do que Caetano nomeia de homens brancos sempre no comando, que negam a delicadeza do amor tão feminino e que o mesmo Caetano canta um amor delicado que nenhum homem daria. É de uma estupidez sem par a cena em que Nelly, ainda em pedaços diante do horror a que fora submetida, relatam dos terríveis episódios que viveu no campo de concentração nazista, esperando reencontrar o homem que antes, imagino, a reconheceria em sua dor. Nada, nenhum olhar de comiseração, de empatia. Mas as pessoas não vão me perguntar sobre o campo de concentração, o que devo lhes dizer, ela pergunta. Invente uma história qualquer. Embora Nelly insistisse em não ver, o homem com que vivera não existia mais. Quem agora estava diante de seus olhos era um Johnny desumano, cego, voltado unicamente para si, insensível a sofrimento, um Johnny desfigurado. Talvez a maior traição também a ele mesmo tenha sido a tentativa a Van de apagar a Nelly de dentro de si. Mas quem de nós aqui poderia esperar este final para o filme dentro do filme? Nelly, uma estranha familiar, chega na estação de trem com o roteiro que Johnny compôs na cabeça e nos parece que vai segui-lo mesmo depois do suicídio da amiga, mesmo depois de saber da traição. Caminha em direção aos amigos, os abraços são contidos, tensos. Alguns contam episódios trágicos vividos na guerra. O grupo se confraterniza em uma casa com um amplo jardim e então Nelly revela que sempre desejou voltar um dia a cantar com o marido, como nos velhos tempos, quando se apresentavam em casas noturnas. Surpreso com o improviso, Johnny se senta ao piano e começa a dedilhar a canção que Nelly lhe pede. É uma cena lindíssima, colorida e iluminada. Nelly com o figurino escolhido a dedo pelo até então diretor da cena, diante de um Johnny tenso que não sabe muito bem o que esperar daquele momento e estranha o fato de Esther saber da canção. Speak low, certifica-se. Enquanto ela toma fôlego de olhos fechados, se concentrando para iniciar a canção, Johnny segue no piano acertando o tom hesitante. É a primeira vez que ele se humaniza aos nossos olhos, parecendo finalmente olhar para a mulher a quem amara de verdade, vulnerável, aflito por estar se entregando ao estado de encantamento que imagino sentia por Nelly. Mais falando do que cantando, ela volta ao olhar para Johnny, agora sem ternura. Sinto onde quer que eu vá que o amanhã está próximo. O amanhã está aqui, repete, e sempre muito cedo. Ele baixa o olhar no momento em que avista a numeração tatuada no braço de Nelly, confirmando então o que já vinha intuindo, mas ainda sem pensar, sem realizar. Me solidarizei com Johnny, vejam só. Talvez seja idealização, fantasia, mas sonhei que Johnny em algum lugar dentro de si ainda lhe dedicava um amor delicado. Nelly segue, o tempo é tão velho e o amor tão breve. O amor é puro ouro e o tempo um ladrão. Estamos atrasados, querido, estamos atrasados. A cortina desce, tudo acaba tão cedo, tão cedo. Li numa resenha uma caracterização desta cena como um tapa com luva de pelica. Por sinal, um adereço tipicamente usado por mulheres. Metaforicamente, resposta delicada, apropriada a uma ofensa. Aqui, a ofensa da indiferença, que, diferente do ódio, é o contrário do amor. Agora, surge um outro Johnny, ou o mesmo, ou que Nelly gestar em si. Senhora, e agora, me diga onde eu vou. Enquanto Nelly continua a cantar a capela. Eu espero, querido, eu espero, até se calar e, como no início do filme, em silêncio, atravessar a porta, a ponte e seguir adiante. Tendo usado Johnny para dar a luz a si mesma, a outra Nelly em si pode abandonar a Nelly que nele habita. A cortina branca contrasta com o verde do jardim e a silhueta vai perdendo contorno no foco de luz que, desta vez, ao contrário do início, não estoura até. Bem, este é um dos meus filmes de cabeceira, desses em que a experiência estética só se completa na cena final. O que nos obriga a voltar ao início, recolher pistas, juntar pedaços. O final feliz deste filme é, para mim, de uma beleza, de uma engenhosidade, uma inteligência e sensibilidade tão humanas que a gente renasce, se humaniza a cada vez que assiste. Traz certa coragem para, como Nelly e, ao contrário de Lene, começar tudo de novo, transformadas, transformados, fortalecidas, fortalecidos. Não mais do que isso, alguma reparação a arte pode nos dar. São desses filmes que nos fazem lembrar do Bolas. Não à toa, o encontro de almas, Nelly e Johnny, soprou o fôlego da vida entre os acordes da canção, que juntos recriaram, dando à luz a um terceiro, a versão de uma canção já tão conhecida. Mistura de línguas, de idiomas próprios, experiência de fusionamento que se dá entre a gente e tantos objetos do campo cultural. Aqui, a canção, o filme. Vou finalizar e passar a palavra para as minhas parceiras fêniques com um trechinho que encontrei da Luandria Salomé. A vida humana, a vida, sobretudo, é poesia. Inconscientes, nós a vivemos dia a dia, passo a passo. Mas em sua intangível plenitude, ela viva e se nos traduz em poesia. É isso. Obrigada, Cláudia. Muito bonito. A gente vai passar a palavra agora para a Ariane. Olá, boa noite a todos. É difícil falar depois da fala da Cláudia, uma fala tão emocionada. Eu e a Alice fomos convidadas pela Cláudia para falar sobre esse filme. E a Cláudia estava tão empolgada, é um filme que ela adora e a gente já conhecia. Depois, vendo o filme sobre o olhar da Cláudia, a gente foi se encantando cada vez mais e fizemos algumas reuniões e eu e a Alice tínhamos visto coisas no filme diferente do que a Cláudia tinha visto. Uma das coisas que eu falei para a Alice foi assim, Alice, você percebeu a figura do duplo se repetindo toda hora no filme? E não só a Alice tinha percebido, como a Alice tinha pintado isso, e ela pinta. Vocês vão ver depois as obras que a Alice fez, algumas inspiradas no filme, como que essas imagens do duplo são muito interessantes. Então, eu parti dessa ideia desse duplo para pensar os dois duplos mais importantes que tem no filme, que é a Nelly e o Johnny, e a Nelly e a Lene. A Lene, vocês pensam até no nome, que interessante, é o nome ao contrário, é a Nelly e a Lene. São duas mulheres judias, uma delas que escapou do campo de concentração, então ela tem uma culpa muito grande por não ter podido salvar aqueles que lá ficaram, então ela tem uma necessidade de reparação, que a gente pensa que em alguns momentos ela tem uma reparação maníaca no sentido de que ela, que é a todo custo que a Nelly se livre desse trauma rapidamente e possa ir para Israel com ela, então ela diz, olha, você tem dinheiro, você herdou um dinheiro, vamos para Israel, eu vou conseguir um apartamento bacana para você e ela não consegue entender como que a Nelly não consegue ir embora de Berlim, Berlim está destruída e tudo que a Nelly quer fazer é encontrar o marido, a Lene sabe que foi o Johanne, o Jone, que entregou a Nelly para a Gestapo, ela sabe, mas a Nelly não quer saber, isso é o que a gente conhece na psicanálise como mecanismo da recusa, há uma recusa na Nelly em perceber a perda daquele objeto do marido, porque ela também se perde quando ela perde esse marido e quando eu pensei nesse filme, quando eu vi esse filme, eu me identifiquei, sabe com quem, gente? com a Lene, porque vocês veem, eu sou psiquiatra de formação, então a gente aprende a cuidar dos outros e tirar os outros da dor, esse é o lugar que a gente primeiro aprende na medicina, curar quando possível, aliviar sempre e confortar, são as palavras do Hipócrates, mas a gente tem muita dificuldade nesse raciocínio médico de entender um paciente que persiste na dor, é o que deixa todo médico desesperado, mas como assim, você quer continuar com dor, eu estou te dizendo que é esse o caminho, não, eu não vou por esse caminho, eu vou por outro caminho e esse é um lugar que o psicanalista consegue tolerar melhor, se ele tem uma certa capacidade negativa e ele percebe que o caminho do paciente é o paciente que vai fazer, então é muito interessante quando eu me identifico com essa amiga nesse sentido do desespero da amiga de ver que a Nelly não vai acompanhá-la para a terra prometida, não vai acompanhá-la para Israel, não vai com ela e pensa o que foi depois da guerra a construção do Estado de Israel, as pessoas que foram acreditando, a gente sabe o que foi isso, o quanto isso foi importante, essa possibilidade e a Nelly quer ficar na Alemanha destruída atrás de um marido que tinha machucado ela tanto, então foi isso que me chamou atenção e eu escolhi falar um pouco sobre a clínica, esse lugar nosso de analista, de estar ao lado de alguém que precisa fazer todo um caminho para conseguir chegar nesse renascimento, então tem duas imagens que aparecem no filme que a gente viu junto, a Alice também prestou atenção nessa questão do duplo, o duplo aparece em várias cenas também, nas duas artistas que estão cantando, tem várias cenas em que aparece o duplo, mas aparecem duas imagens também bacanas que é a imagem da Fênix, que é uma figura mitológica que morre e renasce e ela, gente, quando ela vai morrer ela canta, a Fênix canta, ela tem um canto muito triste e muito melancólico que depois desse canto ela pega fogo e depois ela renasce de novo, então a Fênix é a Nelly e também tem a imagem de Esther que é uma figura da Torá, a Esther foi uma mulher que foi, se coloca numa situação de risco diante do rei para salvar o seu povo judeu num momento em que o povo ia ser dizimado, olha que interessante, o povo ia ser dizimado, havia uma tramóia contra os judeus ali naquela região, isso é uma história da Torá, uma história muito antiga e a Esther vai e consegue proteger o seu povo e impedir aquela matança, então veja o papel que tem a Esther dentro desse imaginário, que mulher é forte, quando a Cláudia fala da Lilith, da Eva, também tem a Esther, esse lugar da Esther e é bonito porque quando ela escolhe o nome ela escolhe Esther, então já dá uma pista para a gente da força dessa mulher e é uma mulher que sofre um trauma, a gente pode pensar que é um trauma narcísico, é um trauma, uma mulher que mesmo que ela tivesse um passado, a gente não sabe a história de vida dessa mulher, como foi o começo dela, mas ela sofreu uma grande humilhação, um grande trauma, como todo aquele povo, todas aquelas pessoas que passaram por aquilo, então a Nelly é uma pessoa que ela tem uma força porque ela está destruída, ela está despedaçada, mas ela vai conseguir se reorganizar, o que é difícil para o analista, para o médico, para a amiga Lene, é entender que ela precisa passar por esse processo da maneira como ela passa, reencontrando esse cara, ficando com ele de novo, aceitando fazer essa farsa, porque nessa farsa em que ela finge ser ela mesma, ela vai poder reconquistar o rosto dela, quem ela era, o jeito que ela anda, é muito bonito no filme, gente, porque ela não anda, ela anda toda despedaçada, ela está tão magoada, está tão machucada, que ela não tem nenhuma firmeza para andar, e ele disse assim para ela, não é assim que a minha esposa andava, anda direito, anda desse jeito, então ele vai colocando nela ela mesma, é muito interessante esse paradoxo, ao ponto dela conseguir de volta ser ela mesma de novo, e poder então deixá-lo, porque ela renasceu pelo canto, então eu vou mostrar alguns slides que eu deixei aqui para vocês, como eu sei que às vezes algumas pessoas não conseguiram ver o filme, eu fiquei preocupada de pôr imagens do filme para poder ajudar a pensar um pouco mais, então eu vou bem rapidinho, e depois eu vou mostrar algumas coisinhas só do filme para a gente poder sonhar esse filme juntos aqui, né? Está passando? A gente está mostrando? Está mostrando? Sim, Ariane, coloca a tela cheia, isso. Ah, espera só um pouquinho que eu esqueci de falar para... Ah, já está. Para o som, né? Isso, pronto. Gente, essa aqui é a primeira imagem que a Cláudia falou, daquele momento em que ela chega e é abordada pelos guardas para ela poder entrar na cidade. essa é a cena que eu aumentei bastante a luz, eu consegui pegar a cena e eu aumentei bastante a luz, é aquela hora que a luz estoura. Veja que interessante, não parece um canal de nascimento, várias, várias pilares, assim, um buraquinho lá no fundo, né? É a hora que ela chega com a amiga que a resgata do campo de concentração, ela com a face toda arrebentada, toda machucada. Esse é o começo do filme. Essa imagem se repete no filme, é muito bonito esse enquadramento. Então, eu fui atrás dessas imagens e consegui algumas dessas imagens para mostrar para vocês. Essa é a hora que ela tem um sonho, quando ela ainda está na clínica. Olha o sonho que ela tem, é ela andando em direção a essa luz, ainda com o pijama, com o uniforme do campo de concentração. E a última cena, que aí já é mais fora de foco, que foi o que a Cláudia falou para vocês, que é a hora que ela, depois de cantar, ela vai embora. E essa hora é a hora que ela realmente renasce, ela sai, ela vai embora. Então, são três imagens mostrando essas passagens, né? É interessante como no começo ela está num lugar de aperto, de prisão, está machucada e no final ela está reorganizada, ela está podendo realmente caminhar. Ela passou por todo esse processo. Essa aqui é a amiga Anneli, que eu contei para vocês que é aquela amiga que escapou do campo de concentração, então ela tem uma necessidade muito grande de reparação por meio dessa amiga Lene, essa amiga Lene que está querendo salvar a Anneli, salvar a Anneli, levar ela embora de Belém, levar ela para Israel. E essa amiga não dá conta quando ela vê que a Anneli não vai com ela, ela se suicida, ela não aguenta, ela não aguenta essa culpa do sobrevivente. Esse é o Johnny, que é o marido, esse cara que vai fazer ela fingir ser ela mesma e compactuando com essa recusa, com essa negação de que ela é ela mesma. É muito interessante como ela fica muito tempo durante o filme tentando ser vista por ele, tentando ser vista e não sendo vista. E isso vai retraumatizando, que foi o que aconteceu com ela antes. E essa aqui é a Anneli. Essa foto aqui é na última cena quando ela realmente canta e aí a Fênix renasce e vai embora. É muito interessante pensar esse filme sob o ponto de vista do trauma. Quando a gente estuda essa entidade diagnóstica na psiquiatria que chama estresse pós-traumático, a gente estuda assim que agora aconteceu essa história do Rio Grande do Sul, esses alagamentos, a gente vê muitos desastres naturais acontecendo, coisas assim muito trágicas, mas a gente sabe que o estresse pós-traumático ele é muito mais intenso quando a pessoa sofre um trauma perpetrado por um humano. Então, se eu sou atacado por um urso, se eu sofro um tsunami, se eu sofro um enchente, um incêndio, eu vou me organizar melhor do que quando eu sofro, por exemplo, um abuso físico, um abuso sexual, uma violência perpetrada por outro humano, que é o que acontece com a Nelly, porque o que ela passa nos campos é uma violência que ela não espera, é uma violência pelo nebemê, pelo próximo, por aquele que deveria ser o meu próximo. Então, a violência que ela sofre é uma violência profundamente desorganizadora. E ela é uma pessoa que passou realmente pelo trauma, a gente vê, mesmo que a gente não soubesse a história do filme, o rosto dela assustado e o jeito que ela é assustada o filme todo. Ela é uma pessoa que está muito assustada e a gente percebe no rosto dela, nas reações, que ela está naquele sistema de ativação de alguém que sofreu muita violência. Então, eu peguei essas duas fotos para mostrar para vocês um pouco o jeito que essa mulher está. Essa cena é quando ela chega na casa onde ela morava e a casa está toda destruída e ela vê o rosto dela repartido nesses três espelhos em pedaços. Acho que essa imagem é muito interessante para mostrar para a gente como está o psiquismo dessa mulher desorganizado em pedaços. O eu dela está em pedaços. E aí a amiga diz assim, olha, vamos fazer uma cirurgia, o médico vai fazer uma cirurgia, vamos para Israel, vamos viver, você tem dinheiro agora. E aí ela vai dizer assim, mas eu fui destruída, essa não sou eu. Aqui é a cena da amiga com ela quando ela está lá no hospital reconstruindo a face e ela, depois, quando ela vê o rosto dela em pedacinhos nessa cena que ela chega na casa, ela fala assim para a amiga, eu não existo mais. Vamos para Israel, não, mas eu não existo mais, eu não estou mais aqui. E ela está mesmo com a sensação de não existir mais. É uma vivência de muita desorganização. Quando a amiga diz assim, mas eu te dou a solução, olha aqui, a solução está aqui. Ela fala, não é isso, eu não existo mais. Você não está entendendo, é por isso que essa amiga não pode ser o duplo para ela. Ela não pode ir junto com essa amiga, porque essa amiga não está sintonizada com a situação dela. E olha o papel da gente de analista, gente, quantas vezes a gente pega pessoas que estão nesse lugar, como que a gente lida com essa desorganização? Será que a gente acolhe verdadeiramente? Será que a gente tolera? Essa é a cena em que ela vai e a amiga conta para ela que encontrou o apartamento em Israel, na verdade. está dando para ouvir o som, gente? Em um pouco a dia vai ter o verband abcunham. Eu encontrei uma casa em Haifa. Você pode ver mais. Você pode ver Uma maravilha, uma grande arquitetura. Bernstein tem que desenvolver. Eu tenho fotos, deixa eu ver? Aqui. Não, eu não viro. Vocês veem que é interessante a linguagem corporal, né? A amiga mostrando as fotos do apartamento, vamos? E ela pergunta, mas onde está o Johnny? Ela quer saber onde está o Johnny, ela está em busca dela mesma, né? E ela encontra essa foto dela com o Johnny. É muito bonita esse outro duplo, né? A foto estava dobrada, porque o Johnny tinha sido traidora, mas ela não consegue encarar isso. Ela ainda não está preparada para perceber isso. Ela não pode perceber isso ainda. Quando o Johnny fala para ela fingir que é ela mesma, ela fala assim, mas o que eu vou dizer para as pessoas? Eu vou falar do campo de concentração, eu vou falar o que aconteceu lá, e ele diz, olha só a questão do desmentido do trauma, né? Ele diz assim, ninguém quer ouvir essas histórias, não diga essas histórias. Você diga alguma outra coisa. Todo mundo quer ver a Nelly bonita, a Nelly feliz, ninguém quer saber do que aconteceu no campo de concentração. Olha que interessante, que além do trauma, a gente sabe que o que faz com que haja uma grande desorganização é o desmentido do trauma, é o segundo tempo do trauma. e isso ele fala aqui. Eu tenho essa cena, eu vou mostrar para vocês, infelizmente ela está em inglês, mas dá para você entender um pouco o sofrimento dela e a maneira como ele é muito agressivo ao dizer assim, ninguém está interessado em ouvir. Eu vou mostrar para vocês a cena agora. O que é isso? O que é isso me deu, ou o que é isso me deu. O que é isso me deu. Eu tenho que dizer algo. O que você quer dizer? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui ela diz, eu devo contar alguma história, mas que história que você quer contar? E aí ela conta uma história muito triste, que depois vocês vão ver o filme, vão poder assistir. E ele diz, ninguém quer saber dessas histórias, não conte essas histórias. Veja como ele vai retraumatizando essa mulher. E a gente pode pensar, então, nessa coisa da recusa, dessa recusa de perceber, ele perceber que ela é ela, ela perceber quem é ele, como uma dificuldade mesmo de se separar desse objeto amado. E de perceber, é uma situação impensável. A própria situação que essa mulher viveu, colocada nos campos, os traumas que ela vivenciou, a situação de ter sido o próprio marido quem a entregou para a Gestapo, são situações que ela não pode conceber. É impensável para ela. E é isso que a amiga não consegue entender. As figuras do duplo aqui que eu estou mostrando para vocês, existe uma cena em que aparecem duas artistas cantando black and white. É muito interessante. E essa busca do outro para juntar os pedaços mesmo. Só que esse outro não é a Lene, esse outro é o Johnny. Aí, o que eu fui atrás um pouquinho de teoria para a gente pensar? Raquel, quanto tempo falta só para eu não me perder? Você consegue mais cinco minutos? Sim, consigo. Um pouquinho atrás da teoria, para falar para vocês um pouco, o que a gente pensa quando um paciente está numa situação assim, né? Eu fui encontrar isso num livro do André Grimm, que fala sobre a dor psíquica. Tem um texto dele que está dentro desse livro que chama A Dor Psíquica, e que ele está falando do que é um trauma narcísico. Um trauma que tem uma dimensão, uma magnitude tão grande que perturba o narcisismo da pessoa, a sua própria organização interna, o seu psiquismo no nível. Que essa pessoa fica muito grudada nesse objeto e não consegue deixar esse objeto ir embora. Esse texto do Grimm é muito profundo, ele é muito metapsicológico, ele fala muitas coisas interessantes, mas ele fala, eu vou colocar aqui para vocês, que a dor psíquica é provocada por uma decepção sofrida no estado de despreparo, o que a torna mais próxima da neurose traumática do que da frustração. Número dois, a dor procede de um sequestro de objeto, de uma maneira próxima à hipocondria. Aqui você sequestra o objeto dentro de si, você não pode se libertar desse objeto, você prende o objeto dentro de si. Essa dor psíquica que ela está vivendo, o Grimm, eu escrevi errado o Grimm, mas se liga ao conceito de trauma, né? O traumatismo é superado como, nesse momento? Ao ser negado. Eu tenho que reconstruir essa totalidade com o objeto para eu poder me reconstruir. Eu estou nessa situação, eu não posso deixar o objeto embora. Porque se o objeto muda, é sinal que eu não conhecia, é sinal que eu estou abandonado e eu estou vivendo de novo a experiência do desamparo. Então, o que o Grimm fala? Por que eu gosto tanto desse trecho? Ele fala que, nesses casos, o objeto da análise no enquadre não deve estar nem no analisando e nem no analista, mas no espaço potencial do seu entre dois, numa nova forma de reunião que permite ter acesso à metáfora do objeto, que é apenas o objeto do vínculo, nem meu, nem teu vínculo. Porque foi o vínculo que foi destruído, foi o vínculo que acabou, quando esse objeto se tornou um objeto tão nocivo e que eu não posso mais perceber como separado de mim. Então, eu acho muito importante pensar nesses casos, como o caso da Nelly, como casos muito difíceis para a gente cuidar. Porque a gente não pode estar no papel de Lênin. A gente tem que tolerar essa desorganização, a gente tem que tolerar esse sujeito despedaçado. A gente não pode ficar no lugar do desmentido, nem no lugar da reparação maníaca, nem no furor curandes. Como que a gente lida com esse processo? Porque, às vezes, a gente vai ser o duplo, às vezes a gente vai tentar introduzir uma terceira idade, mas não é um lugar fácil de estar, o lugar junto de uma pessoa muito traumatizada. E agora eu queria passar para vocês a última cena do filme para vocês curtirem junto comigo. Posso passar? Vamos lá. Vê se está ouvindo. Vê se está ouvindo. Vê se está ouvindo. Amém. 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 Muito bonito. Muito bonito de acompanhar esse final aí. Tão emocionante. Vamos passar a palavra agora para a Alice. Alice, primeiro faz os comentários e depois a gente mostra o vídeo. Isso. Obrigada. A parte dos comentários não tem slides, não, né? Já não estou lembrando. Tem sete slides que eu te passei. Ah, tá bom. Eu estou tão tomada por tudo que a gente ouviu. Já posso começar a projetar? Pode começar. Eu, na verdade, estou tão tomada, estou quase chorando. Eu precisava desse final de filme só para a gente poder seguir em frente de tão traumático que todas essas... Não só o filme, mas como a vida contemporânea mesmo nos coloca, esses escombros que estão dentro da gente. Então, eu vou começar a minha fala muito com esses silêncios, que o filme traz muito isso. Silêncios, olhares, momentos difíceis, né? E voltando, Ariane, a gente... Estou lembrando aqui, a gente comentando, né? Sobre o duplo. E a Coda traz tão bem esse duplo, as duas faces de nós mesmas, né? Na realidade, um lado quer sair com uma alegria pura e simples e o outro lado está imerso e precisa fazer essa transformação, né? Então, eu vou trazer aqui uma fala sobre os silêncios em nós, nessas reverberações. E estava lembrando aqui, né? De repente, lembro do meu pai, né? Que veio da guerra de Berlim em 37, fugindo e numa cena bastante silenciosa, saindo de cena. E durante a vida toda, né? Jamais quis falar muito sobre ele. Só que é difícil, né? Quando a gente tem o nome Varshal de Varsóvia, que é o significado do nome, de novo tem esse duplo e os paradoxos que nos alcançam, né? É impossível não falar de Varsóvia. Então, e é interessante que eu parti dos silêncios onde esse filme e essas obras aparecem, porque o convite da Coda veio justamente logo depois daquele final de semana do Hamas invadindo os kibbutz. E eu estava tomada dentro dos depoimentos das pessoas e foi a partir daí que eu comecei a fazer essas obras de escombros. E sem muito pensar o que ia sair, eu só peguei pincéis tintas. E isso casou muito bem com o convite da Cláudia para fazer o filme. Eu falei, nossa, mas eu estou tão tomada que eu não sei se eu vou conseguir. Mas aí foi muito bacana a ideia de fazer essas reverberações que falam da vida contemporânea, falam da gente, falam desses silêncios. E aqui eu vou trazer, então, não só em prosa, como elas trouxeram também, eu vou trazer imagens e vou trazer em pincéis e tintas essas, né? O que o filme e todos os filmes, né? Toda obra de arte, o que elas reverberam em nós, né? Então, o filme é imensamente impactante, né? Por apresentar essas imagens e vivências profundas, esses escombros, né? Tanto desses personagens como também das experiências reverberadas dentro de nós. Impactos e vivências ecoam sincronicamente em muitas esferas da nossa subjetividade. Bom, durante o filme podemos viver e experienciar junto com os personagens o tempo do pós-guerra também dentro de nós. Onde também reverberam escombros, desalojamentos, as nossas separações, as nossas memórias, os nossos desamparos, os desafios, os acontecimentos experienciados em nossa intimidade e em nossos silêncios mais profundos. Também revelam aqui nessa jornada a busca pela nossa própria humanidade. Do ponto de vista psíquico, sabemos que o que acontece fora também acontece dentro de nós. E vice-versa, o que acontece dentro também reverbera fora. Aqui em silêncios também se reveram e reverberam em certo caos, que por vezes nos desorganizamos, entramos nesse turbilhão, né? Para depois nos reencontrarmos em outro tempo. Acho que é disso que o filme também fala, né? Em circuitos paralelos e também em múltiplas camadas do nosso ser. E por vezes tocamos esferas novas e também surpreendentes. E é esse instante que nos alimenta verdadeiramente. Bom, agora o slide 2. Pode passar isso. E trazendo aqui a temática desse filme, como restituir o etos humano frente à tamanha destruição? E na atualidade estamos ainda vivendo isso de frente, com tantas guerras, com todas essas enchentes, com desmatamentos, com o meio ambiente se desfacelando, né? Como restabelecer então um estado de ser ético? Revisitar um lugar e recompor nossa própria morada depois de tantos desalojamentos? Então como realizar uma nova trajetória dentro de nós? Recriar um novo começo depois que tudo isso já foi vivido? Como permanecer fiel à nossa própria verdade? Frente a tamanho desamparo e tantas separações em tempos sombrios? Como ressurgir das cinzas como fênix? Foram com essas perguntas que as imagens aqui apresentadas foram se sucedendo. Falam do filme, falam do nosso tempo contemporâneo e falam também do tempo psíquico interno, dessas reverberações da vida em nós. Ana Sui, uma psicanalista escritora, e um pequeno conto sobre o silêncio nos provoca quando diz Quando me encaixo no silêncio que mora em mim, sou tomada por uma vontade de não mais me mexer. Articulo palavras mudas que caem do lado de dentro de mim direto em um abismo, do qual retornam pequenas satisfações que me fazem produzir mais palavras mudas. A cada palavra caída, uma pequena marca de uma satisfação esquisita se crava em mim. É tão quentinho o laço que faço comigo, do qual ninguém mais participa. Há algo extremamente sedutor nesse silêncio. Tal como uma folha em branco contém em si todos os desenhos do mundo, tal como um pedaço de barro contém em si todas as esculturas do mundo, aqui o silêncio carrega em si todas as palavras do mundo. O silêncio é infinito, o dizer é tão limitado o dizer. Digo silêncio para dizer coisas opostas e ao mesmo tempo sem me contradizer. Quando digo palavras, minhas ambigüidades ficam escancaradas. Preciso me proteger de mim. Agora o outro três. É nesse lugar de silêncios internos, com tantas profusões de vozes distintas, que nos deparamos com uma infinidade de reverberações estéticas, muitas vezes surpreendentes e paradoxais. O silêncio, que me tocou muito nesse filme, nos acompanha sempre. Às vezes de forma mais explícita, às vezes menos. Por vezes nem nos atentamos à importância e oportunidade de escutá-lo ou mesmo tolerá-lo. Ou, ainda por vezes de tão perturbador, nem nos permitimos ouvi-lo. Mas é sempre uma oportunidade essa entrada no mistério com uma dança de encantamentos, que podem vir a ser expressos ou não. Neste lugar entre falas, vozes, intimidades, segredos, desafios, as manifestações internas viram potência para algo mais. Agora o quatro. Assim como uma pedra que cai em um rio, as ondas propagam aqui e ali, para fora e para dentro desses nossos mistérios e abismos, eu quero salientar aqui a profundidade. A profundidade que essas experiências turbulentas em águas sombrias podem alcançar. tempo este muito anterior aos acontecimentos, elaborações, interpretações, julgamentos ou qualquer outro tipo de manifestação. Bolas nos presenteia com essa reflexão sobre a necessidade dos momentos de repouso necessários e anteriores a qualquer interpretação. Momentos esses mais que fundamentais para o viver criativo. ele nos diz que, permeado pelo idioma pessoal, cada um de nós, com sua singularidade, é capaz de produzir encantamentos criativos, nesse lugar tênis das vivências internas onde a palavra não ocansa. Bolas acrescenta ainda que, aspas, por trás dessa aceitação de que o analista faz de si mesmo um paciente, está o reconhecimento de que ser e vivenciar são anteriores ao conhecimento do que está ali a ser compreendido e interpretado. o 5. Ilustrando esta vivência desse tempo sem palavras, nomeado por ele de tempo do repouso, eu trago aqui uma breve apresentação de obras utilizando o meio malhado da pintura entre tintas, pinturas, papéis, pincéis, a fim de traduzir essas reverberações de acontecimentos subjetivos. Por vezes, gaóticos, desorganizadores, desterros, desalojamentos, desamparos, expressos nessa profusão de acontecimentos. Produzir pinturas trazem por prazer e encantamento pela fluidez que o material alcança. espontâneo, ágil, luminoso, camadas e camadas de pigmentos que se sucedem, se misturam, se sobrepõem em uma série de acontecimentos onde o verdadeiro protagonista é também o acaso a ser tolerado. Na criação há sempre, sem dúvida, essa é uma intenção. Neste caso, é interessante dizer que a única intenção aqui foi naquele dia dos assassinatos em massa, eu só sabia que eu queria pegar o preto na tinta, mas eu não tinha ideia do que ia surgir. E aí foram surgindo camadas e camadas e camadas e escombros e foi interessante porque o que estava acontecendo fora, ao ouvir esses depoimentos, estava também acontecendo dentro. E, simultaneamente, no mesmo dia, praticamente, veio o convite da Cláudia. Vamos fazer o filme? Eu até achei que eu falei, não sou capaz de fazer o filme, porque eu estou tomada por uma coisa. e aí é interessante quando dá esse link da nossa subjetividade em momentos desesperadores, desorganizadores, onde a gente consegue, bom, pelo menos inicialmente se reorganizar, sem saber como vai acabar a obra. Em algum momento ela se diz, acabei, e eu vamos para outra, porque é o que temos para o momento. Então, por isso que foi existindo uma sequência de imagens de escombros, de camadas e de raspagens, de tintas que vieram que depois elas foram retiradas. Então, é interessante que na obra a gente pode também trazer tudo isso que se passa psiquicamente, internamente, num certo silêncio. Bom, então eu estava falando que há, sem dúvida, essa intenção. Alguma intenção há. Mas a descoberta dos acasos que proliferam novas dimensões, essas são a criação. A própria água nos traz um certo acaso controlado. É nesse meio aquoso que camadas de pigmentos na consistência de chá, leite ou mel misturam-se ou sobrepõem-se. Dependendo ainda do suporte do papel, aqui, propositadamente, o papel já era rugoso e ele já era bastante propício para trazer essas camadas. Então, os papéis, mais ou menos porosos e permeáveis à água ou ao pigmento, é que esses caminhos expressivos se revelam. Todas essas variáveis trazem expressões fluídas de reverberações espontâneas, onde os acontecimentos são buscados, aceitos e mesmo tolerados. São esses fatores de risco que trazem surpresas misteriosas e expressivas, ainda no tempo do não pensado, como nos lembra bem. A água trabalha junto com alguma camada de intenção em muitos e muitos e muitos acasos. Agora o 6. Ou o 26. Luzes, contrastes, sombras, sobreposições reveladas em camadas, trazem infinitas possibilidades que nunca serão possíveis de se repetirem, por abordarem os acontecimentos e experiências únicas na junção desse material. Assim acasos reverberam, revelam por vezes o estranho e perturbador em nós. Surge essa expressão fluida e maleável, mistérios dos acontecimentos que se sucedem. Surpresas e paradoxos são criados e recriados e recriados, por vezes de forma caótica, escombros sucessivos ou por vezes ressurgem em formas reorganizadas com surpresas reveladas. Agora o 7. Paradoxalmente, no caso da aquarela, o único planejamento prévio para a obra acontecer é a preservação dos vazios. Espaços que ficarão propositadamente em branco, sem tinta, sem água. Novamente o lugar do silêncio na obra. Aqui o lugar do espaço vazio é que é buscado. É nesse espaço em branco, neste repouso da obra, que a luz evidencia sua potência. Percebemos aqui a importância da falha, do ruído, do inusitado, do espaço de silêncio, algo não preenchido. Que, à primeira vista, nos causa espanto, uma certa discordância. Mas, sobretudo, paradoxalmente, trazem respiro e beleza. Há uma falha em tudo, é assim que a luz entra. É aqui nessa fenda que o mistério do vir a ser se traduz como potência. Muitas vezes a falha vai ser força motriz e potência em nossas vidas. E é assim que, preservando espaços de silêncios na obra, que esses enigmas dos acontecimentos se iluminam. Revelam luz, criam surpresas, mistérios ou ainda enigmas necessários, que revelam a cada nova camada da obra, sua verdadeira potência que surge como um inesperado. Na obra oriental, a gente vê muito isso. Por exemplo, é no vazio, no pequeno instante, por exemplo, de uma pequena folha num cantinho da página, que se revela o vento, o ar, o respiro. Então, na obra oriental, a gente vê muito isso. No ocidente, a gente tende sempre a colocar no centro, a figura no centro. No oriente, está sempre colocado mais nas extremidades, para deixar esse espaço vazio acontecendo. Bom, e agora, por fim, a última. A pintura se encontra, no último slide, a pintura se encontra assim, nesse espaço entre os acasos, entre o caos e a criação, revelando novos acontecimentos. Por vezes, é preciso deixar para trás o certo, a zona de conforto. É preciso riscar, molhar, rasgar, triturar o papel e apostar no novo, acreditar. Algo surgirá adiante. Enfrentar a folha de papel em branco é a única forma de criar um novo rebento. Então, assim, termino minha fala e agora a gente faz esse powerpoint final com as obras e espero que gostem. E agora a gente faz esse powerpoint final com as obras. A gente faz nesse ponto de ajudar a se criar um novo rebento. A gente faz este powerpoint final com as obras de papel em branco. É possível que a gente faz esse poder. A gente faz esse poder. A gente faz esse poder. A gente faz isso de cada um bom Amém. 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 Que lindo, Alice. Muito emocionante. Agora a gente vai conversar um pouco com cada um de vocês, sentiu, assim, tocada pelas palavras de cada uma. Eu sinto, assim, uma gratidão muito grande a vocês três por me ajudarem a passear por esse filme, assim, de um jeito um pouco mais, de poder digerir um pouco mais. Foi um filme muito impactante, assim, difícil de assistir, né? Acho que essa ideia de perder a face, perder a identidade, né? E eu fiquei muito, muito perturbada com o Johnny. Ele não reconhecer a mulher foi uma coisa que me perturbou absurdamente, né? Ele não reconhece a voz, ele não reconhece o toque, né? Justamente, né? E a gente vai pensando como cada um desses personagens, desses três principalmente, né? Todos eles afetados pela guerra, né? E as saídas que cada um deles foi encontrando, né? Para poder atravessar esse trauma, né? E agora, escutando vocês, fui pensando que a Nelly, ela praticamente fez isso sozinha, né? Esse caminho. Porque ela tinha uma boa amiga, mas que tinha esse funcionamento operatório, né? De tentar resolver do jeito que ela imaginava que era o que ela precisava. O marido, que era a memória de quem ela foi, de ela poder se reconectar, ou de quem ela é, né? Para se reconectar com essa identidade, se recusava a reconhecê-la, né? E a cidade estava totalmente destruída, não existia mais memória possível ali naqueles momentos, né? Então, foi uma travessia muito dolorosa dela, né? E ela com muita... Alguma certeza dentro dela que ela precisaria atravessar aquilo. Foi muito bonito, né? Colocar a cena final, porque ela é realmente absolutamente emocionante, né? E o Johnny, ele realmente se humaniza naquele momento, né? Ele está em si, né? Ele pode... Rehumaniza, né? Mas vamos passar a palavra para vocês. Eu já vi que Maria Helena já levantou a mão. E quem mais também quiser participar, vai levantando a mão para a gente poder ir organizando aqui. E também, quem puder manter as câmeras abertas, a gente vai podendo se ver também, né? Essa expressão aí do que está acontecendo com cada um de vocês ou cada uma de vocês. Ao escutar todos esses comentários. Então, Maria Helena, por favor. Está de mão levantada. Será que... Maria Helena está aí? Então, enquanto ela não volta, a gente tem a levantada e a mão de saída. Quem mais quiser fazer algum comentário, que a gente comece a conversar. Marina Costa. Marina, tudo bem? Isso. Tudo bem e vocês? É, fiquei super emocionada aí com os três relatos. E é tão diferente como um... É tão diferente do outro, daí ao mesmo tempo, pegando a mesma coisa. E você agora falando das três, né? Dos três personagens aí principais. Da Lene, do marido, do Johnny e da Nelly, né? Mas, na realidade, ela precisou de todos, né? Para voltar, para poder voltar a ser ela, né? Ela precisou de que aquela amiga fosse buscar, né? Porque tem certas coisas que a gente precisa ser muito operacional ali, né? E a gente não tem força, e a gente depende muito do outro, né? É verdade. E esse marido também, acho que proporciona essa volta dela. Porque ela precisava desse reconhecimento, né? Aos poucos ali, ele traz o vestido, ele traz o sapato, e ela pergunta, né? Mas, ué, vocês estavam juntos em Paris? Você que comprou esse sapato? Ela precisava ter todas essas memórias de volta, porque eu acho que ela nem tinha acesso a todas, né? Para ela poder se reorganizar. Eu acho que, assim, também a fala da Eliane, quando fala de quantas vezes o analista não aguenta esse lugar, né? E faz esse papel da Lene aí. Porque, realmente, às vezes, é insuportável. Você está vendo a coisa e você quer, né? Eu, realmente, não sou assim, mas, realmente, o paciente, muitas vezes, cobra, né? Escuta, mas eu tenho uma paciente que me fala... Eu saí da outra analista, que eu fiquei 20 anos, porque ela não curou o meu problema com os homens. Ou seja, você tem que curar alguma coisa. Então, reconhecer essa fala da Eliane também, muita verdade, né? O quanto a gente tem que aguentar, porque, na realidade, a resposta está na pessoa. Você tem que esperar, né? Você tem que esperar. O remédio, igual a Nelly faz, eu acho que o remédio... O remédio, ninguém sabe melhor que ela onde está, né? Eu acho isso. Então, a outra quer dar tudo, né? Aquele furor do melhor ali, do bonito. Só que não dá para ser isso, né? Tem que reconstruir, né? E construir, né? É muito difícil, né? Construir é muito difícil. As pessoas querem as coisas prontas. É muito difícil você ter as coisas, assim, já prontas, né? E tem uma paciente... Essa mesma paciente, uma dificuldade enorme de construção. E, olha, ela tem 60 anos, assim, morta, ativa, tudo. Mas três abandonos, assim, fortes. Ela não consegue... Marina, deixa eu só te interromper um segundinho. Desculpa. Não, é só para te lembrar que a gente está gravando, tá? E vai estar disponível no YouTube. Porque, às vezes, a gente se empolga com associações. Tá bom, tá bom. É, é bom. A gente só se empolga quando sai e se empolga mesmo. Mas, assim, eu achei, assim, É um filme muito forte, mas é um filme muito bonito. Eu achei um filme muito impactante. Essa coisa da construção, né? O quanto é importante essa coisa da construção. As pessoas não conseguem construir. Elas querem a coisa pronta, né? E é muito difícil. As coisas não nascem prontas, né? Nenhum relacionamento. É muito difícil uma coisa pronta. É isso, o principal, assim, que eu queria falar. Vou dar chance aí para hoje. Obrigada, Marina. Maria Helena voltou. Eu não sei se ela está com a mão levantada propositalmente. Foi um... Ela clicou ali. Quem mais gostaria de comentar? Perguntar? Fazer alguma sucessão? Então, só um pequeno comentário. No fundo, é um agradecimento a esse encontro. E dizer que, para mim, ficou muito forte isso de como precisamos uns dos outros, né? Em todos os sentidos. Para nos encontrar e para nos reconstruir. Mas não só uns dos outros. A gente precisa muito da arte. Por isso, agradeço muito a vocês, né? Por essa iniciativa de trazer esse filme. Como você tem trazido outros. E a Alice, né? Eu sou meio suspeita, mas sou fã e sou fã. Então, essa sensibilidade toda, eu acho que complementou esse momento. Por isso, muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Cecília. Você tem toda a razão. Eu sou só... Fala, Marina. Deixa eu só comentar uma outra que eu esqueci de falar. da Alice, que eu achei super bonita, ela trazer o silêncio. Como a gente está plugado, né? Nas nossas histórias. Quer dizer, a ligação é muito forte, né? Não adianta com mais coisas que a gente viva. E eu também... Ficou sem som, Marina. O microfone está aberto, mas o seu som não está saindo. Não está chegando para a gente. Enquanto a gente espera, Marina, se reconectar. Então, vendo aí quem mais gostaria de participar da conversa. Todo mundo está participando, mas participar com seus pensamentos aí, suas ideias, seus sentimentos. Maria Helena está com a mão levantada. Eu já chamei ela, mas ela não respondeu. Então, eu estou achando que levantou por acaso. Talvez tenha se distanciado agora, porque eu já chamei. É. Eu estou aqui toda a delegação. Alguém já fala? Marina? Oi? Você está me ouvindo? Agora sim. Sim. Pode falar. Bom, não sei o que aconteceu aqui, que sumiu o vídeo. Mas, não, eu acho que tem tudo a ver. Para mim, a imagem está sempre ligada à fala, ao que está dentro de nós. Eu achei bonito isso dela ter trazido o pai no silêncio. A primeira coisa que ela trouxe. Isso eu queria... Eu não tinha falado. Eu queria falar isso. Obrigada. Era isso. Obrigada. Eu queria completar um pouquinho a fala da Marina. Ela estava falando antes de cair, sobre esse lugar onde estamos ofuscados por tanta luz, visibilidade, imagem, 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 e causa mais ansiedade, toxicidades, enfim. E acho que a gente precisa contrapor mesmo com esse momento mais recuado das subjetividades. E, assim, semana passada a gente viu um debate sobre o filme Dias Perfeitos, e é justamente a possibilidade da gente... Tem tantas visibilidades, e os orientais trazem a importância da sombra, do lugar mais obscuro. Então, não à toa, um sushi ou uma comida está colocada num prato preto. Então, é interessante. Na arquitetura também, a cerimônia do chá é tudo muito à luz de vela, para trazer mesmo esse recolhimento, essa subjetividade. A gente está muito no ocidente demais, onde a figura está muito colocada e não tem espaço vazio. Acho que é interessante a gente pensar sobre isso. Marina, obrigada. Acho que lembrou essa ideia de falar sobre isso. Vocês ainda estão me escutando? Sim, Marina. Eu acho interessante isso que ela falou, a necessidade que o ocidental e... Nossa, a cultura tem de representação. Tudo tem que ser representado. É impressionante. e não dar margem a uma coisa que esteja mais fluida, que possa se transformar dentro da gente. Tem que ter uma coisa fechada. Esse Dias Perfeitos foi maravilhosa, aquela apresentação lá do Safra. Não sei se alguém mais viu. Eu vi isso, Marina. E não à toa, nesse filme, no final tem a brincadeira de pisar nas sombras. É muito bonito isso. É uma brincadeira, é um play, é um estado de ser. E diante também de uma notícia difícil, que no filme aparecia uma notícia difícil, eles passam a brincar de pisar na sombra. Tem um pouco pegando a falar da Cecília, a gente precisa, sim, dos vínculos e dos outros, para também, nos duplos, para a gente poder se espelhar, ser reconhecido, ser visto. Toda essa importância, o ser humano é um ser em relação. Então, essa que é a questão, a grande questão. Eu só queria falar que, na verdade, a fala das três foram se compondo, e as imagens estão fortes, estão lindas. Mas o que reverberou em mim foi de gostar mais de poesia. Foi tudo muito poético. E ainda tem experiências que eu tenho que eu... Ou quando eu leio uma poesia muito bonita, eu tenho vontade de ler mais de poesia, de sonhar com poesia, de ser poeta, de ler poetas. E essa foi a... o que vocês deixaram em mim. que bom, né? Que você já é uma grande poeta. Não, você é demais também, Cláudia. Vocês sabem que eu estou fazendo um curso do Julian Fuchs, que vocês conhecem, certamente. E ele está falando de autoficção. E ontem a gente estava na aula dele justamente falando disso, do... Enfim, ele estava lá retomando um pouco a história do romance, e a gente foi falando justamente da poesia, como ela tem ficado cada vez mais presente, pelo menos em algumas esferas de comunicação. E acho que a gente tem buscado muito isso. O Lipseek está trazendo as pessoas para falar dos filmes, e a gente também está nesse trabalho, nas teses, nas dissertações, nos artigos, tentando banhar algo que é esse dizer mais duro, menos autoral, mais protocolar, principalmente do universo acadêmico. E o quanto é legal a gente estar conseguindo banhar de poesia, desse dizer que está lá nos dias perfeitos, e que está nesse filme. Acho que isso é muito legal, do silêncio, que a Alice foi trazendo, porque é muito... Eu não sei, assim, né? Eu já assisti esse filme inúmeras vezes. Essa cena final, então, que tem no YouTube, eu assisto frequentemente. Eu até brinco que eu estou precisando me livrar desse filme, porque eu volto nele muito, assim, né? Mas é muito forte, assim, quando a gente volta no filme e assiste mais vezes, a gente vai pegando mais pistas, e essa do silêncio é muito fundamental. Não dá para começar um filme desse sem ter algum momento de silêncio. Então, é um presente do diretor para a gente nos proporcionar esse tempo de silêncio para a gente poder... Enfim, né? Acho que se identificar também de alguma maneira. Então, acho que é isso mesmo, né? Internamente, todo mundo tem alguma história, né? Que passa por escombros, por algo que desfacela, né? E que você perde o lugar, né? E eu acho, assim, belíssimo o final, o jogo de olhares e tudo mais, né? E eu acho demais, porque me parece, a gente até falou disso, né? Quando a gente se encontrou, eu, a Ariane e a Alice, que o Johnny a reconhece no momento que ela recupera a voz, né? Mas eu acho muito interessante, porque não me parece que ele reconheceu só a Nelly, mas me parece que ele foi... Ele foi remetido a algo que eles construíram juntos naquela canção, né? Então, isso é que é muito interessante. Ele saca que é a Nelly na hora que provavelmente eles cantaram, ela cantou algo que era muito dos dois ali, que eles construíram juntos. A gente fica imaginando que foi algum arranjo, alguma coisa que é muito da intimidade, né? E é muito, eu acho muito forte que ela sai, né? Ela tem aí um devir, um horizonte, né? Ela está mais... Ela está mais firme, né? Nos passos, Ariane. Mas ele fica, né? Então, algo que ele estava aí se recusando, né? E aí ele começa a ter um trabalho, quer dizer, ela fez um trabalho psíquico, ela atravessou, ela foi, e aí ela olha para ele com uma cara do tipo, agora, agora com você se vira aí. Mas a expressão do ator, né, Cláudia? ele se transforma em absoluto nessa cena, né? É. Ele consegue encontrar uma outra expressão nesse momento. É. Que a gente... E na hora que ele... Que a gente se solidariza a ele nesse momento, né? Porque a gente fica com mais em alguns momentos, na maior parte... É, porque... A gente não pode esquecer que, na verdade, né? Ela não tinha uma experiência, parece, com o Johnny, de um cara sacana, porque ele, inclusive, foi quem escondeu ela dos nazistas. Então, ela estava muito nessa pegada, né? Quer dizer, quem sabia que ele era esse... Essa figura bijeta aí, né? Foi a Lênin, né? Que soube, mas ela não, né? Ela estava com o outro Johnny, né? Então, isso tudo é muito... É muito forte. Esse filme é muito forte. Não, e queria acrescentar que, depois, essa última cena que a gente já está se esborrachando de chorar, né? Aí, como espectador, reverberando em nós um monte de coisas, daí a cena vai para os espectadores, de quem está olhando o duplo. É tão bem feita essa cena porque eles são bonecos. É como se eles não fossem humanos ali naquela... Então, há um paradoxo, né? A gente está, assim, totalmente tomado pela emoção e todos estão parados. Eles ali também, eles não... Tem algo que eles não sabem, né? Porque, para eles, ela era a Nelly, né? E não a Esther. Não era Esther. Ai, gente, esse filme é demais. De todo modo, eles poderiam se emocionar de voltar a encontrá-la cantando, né? Mas eles ficam, né? Mas eles têm uma expressão... Porque não é... Ela não está cantando, né? Ela fala, aí ela canta um pouco, depois ela para, né? Ficou uma coisa um pouco... Eles ficam sem saber, né? A gente é que sabe, né? O tempo inteiro. Talvez até a gente pode pensar como se aquela plateia tivesse captado que tem algo muito estranho que a gente não está sabendo. Quer dizer, a gente está fazendo parte de um filme, de um jogo, de uma dramatização que tem alguma coisa aqui que a gente ficou de fora. E é verdade, né? Eles estão de fora. Então, pode ser que essa expressão esteja dizendo isso também. Sim, sim. Mas essa cena não está... É um paradoxo. Essa cena não está à toa ali. A gente está se esborrachando de chorar. E aí a cena... Não sei. É interessante isso. Demais interessante. Todo mundo devia assistir esse filme mais de uma vez. Encarar, né? É muito legal esse trabalho de sacando, né? A construção, né? Do filme, o trabalho do diretor, né? É um filme adaptado de um livro, né? Fortíssimo. E você não conseguia fazer uma adaptação como essa. No livro, eu fiquei pensando também, assim, porque como eu fiquei muito aflita dele não reconhecer a mulher, eu fiquei pensando, acho que no livro isso deve ser menos aflitivo, né? Porque a gente não está vendo, né? As cenas, não está vendo a personagem, né? E talvez seja mais possível acompanhar ele não reconhecer, né? Porque a gente vai ver que ela está muito diferente mesmo, né? Mas no livro, né? E no filme, a gente fica muito impactado, né? Porque a gente sabe dos outros elementos, mesmo que o rosto tenha mudado, tem a voz, tem o toque, Então, mas eu acho que é bem o que a Ariane falou, ela estava desconjuntada, né? E a Ariane, acho que falou isso, né? Quando a gente conversou, Ariane, da boca, né? Que também é algo que as pessoas, eu fui lendo algumas, alguns comentários desse filme, né? O trabalho também da atriz, né? A Nina Ross, ela é uma super atriz, eu adoro ela, ela está em muitos filmes do Petzolde, né? E a boca, teve um baita de um trabalho, porque a boca dela fica por muito tempo muito travada, e é no final que ela faz aquele, agora você que está cantando, né, Raquel? que ela, que tem uma, né, é naquele momento que ele reconhece, quando ela, né, faz uma, né, reverbera ali algo mais... É a Fênix mesmo, né? É. Ela, ela renasce, ela, ela sai, nesse canto tem um lugar de um... Mas acho que tem, dá para ler sobre essa chave da recusa, né? Tem uma recusa em todos os níveis, né? Dela, dele, né? Do que foi que aconteceu com aquele povo, com aquelas pessoas dentro daquela cidade, como que isso é... É... tamponado, né? Quando eles vão pegá-la no trem, aquela coisa de abraçar, é tudo muito fake, né? Ela está bonita, ela está... De onde ela está vindo, né? O que aconteceu com ela, né? Como se fosse assim, ah, você foi passear nos Alpes, esquiar e voltou, querida, né? Parece que tem uma... E acho que isso que é essa coisa do desmentido mesmo, que é muito... Muito forte mesmo, né? É... Porque é tão duro olhar isso, né? Que nem a Cláudia fala, todo mundo tinha que ver mais de uma vez o filme, porque a gente tem que treinar o olho para dar conta dessas coisas difíceis, né? Que é o... É o treinar... Se aguentar com isso, né? É... É muito mais fácil desmentir, né? É muito mais rápido desmentir, né? Eu lembro quando eu era criança que eu tropeçava, minha mãe falava, pulou, pulou. Minha mãe falava, pulou, pulou, não foi nada, não foi nada. É uma brincadeira quando uma criança pula, a mãe fala, não foi nada, não foi nada. É tão automático, a gente fala, não, tá tudo bem, tá tudo bem, não quebrou, não quebrou, cai o seu pão com manteiga debaixo da... Assim, com a manteiga virada. Ah, tem a regra dos três segundos, não vai pegar nenhuma bactéria. Posso comer, né? Gente, a gente, é muito difícil olhar, é muito difícil olhar o horror que foi a vivência dessa mulher. É muito difícil olhar. É, e acho que tem também uma coisa legal, né, no fim, porque quando a gente fala, ela voltou a ser, né, a Nelly e tal, mas na verdade ela integrou, né, porque ela também teve uma recusa de se assumir como mulher judia, e no fim, ela tá lá, tá ali com os números tatuados no braço, ela sai mais integrada, né? Então, ela renasce, mas é uma outra Nelly, né, porque depois do que ela viveu, não tem como ser a mesma, né? Então, isso é interessante, porque ela, ela recolhe o que ela precisava da interioridade, vamos dizer, mas ela faz uma outra Nelly, ela recria mesmo, é ela que faz, né, não é mais o plástico, não é, e eles ficam nesse embate uma hora do termo, né, se é uma recriação, se é uma reconstrução, o que que é, dá pra saber, né, ela é uma outra, né, ela sai outra, né? Todo o tempo dos diálogos entre ela e o Johnny é esse trabalho, né, de integração, né? É. Isso que vocês já citaram, né, e a Ariane falou, do desmentido, o momento em que ela, o que que eu vou dizer do que eu vivi lá, aí ela começa a contar, porque é um, como se ela quisesse dizer pra ele, olha o que eu vivi nesse campo, né, de concentração, as coisas que aconteceram, ele diz, de onde você tirou isso? Eu li, tá, então conta isso, né, tem uma, uma... Quando ela fala, eu li, não, eu li, eu li, eu li por aí, e nos jornais. Mas acho que é isso que você fala, né, Raquel, e como deve ser difícil, quer dizer, como deve ser difícil, de alguma forma, mulheres aqui podem já ter vivido, né, mas é muito louco, porque ela também tem um não reconhecimento também, quer dizer, por mais que ela fique se apegando ao Johnny, né, ela também não vai reconhecendo um homem que se tornou tão insensível, né, afinal de contas, sei lá, eles, né, não dá uma impressão, né, de que ele, que eles teriam sido um casal, que ele teria sido essa figura tão insensível, né, como ele se tornou, né, então teve também esse endurecimento, ela também não reconhece mais, quando ela tá ali naquele estado, né, de desespero que a Ariane colocou e nem assim ele, como assim, né, eu li, ele fala, tudo bem, você leu, então não conta tudo isso, né, não vai traumatizar as pessoas, muito forte. É, quem vai querer ouvir essa história? Ninguém vai querer, né, é, realmente são, são falas, assim, primorosas, né, as escolhas das falas, das cenas, dos enquadramentos, da fotografia, da iluminação, tudo compõe de uma forma impressionante, né, um talento muito grande do diretor, né. Sim. Então, e o Bárbara, eu brinco que o filme Bárbara é o pós-Nelly, na verdade, ele fez antes o Bárbara do que do que o Fênix, mas se vocês assistirem Bárbara, é a Nina Ross e eu assisti. É também o contexto de guerra, então pra mim fica um pouco isso, bom, depois que ela saiu ali no jardim, ela foi ser a Bárbara, ela se tornou a Bárbara. É construir uma narrativa, né, pra compor o filme. Pra compor o filme. Acho que a Cecília abriu o microfone, quer falar, Cecília? Fiquei pensando aqui em muitas coisas, né, nesse contexto de guerra e nesse trabalho de integração, né, a Alice abriu falando do nosso pai, né, ele era professor da Poli, super racional e tal, e no final da vida ele tem outros tipos de comportamento, né, ele viveu todo esse silêncio com relação ao que ele tinha vivido na infância e ele se torna um brincalhão, até com brincadeiras muito bobas, foi muito difícil em alguns momentos reconhecê-lo, aquele todo sério professor e tal, nesse momento final. E eu fico pensando se não foi também uma oportunidade de integração dessa infância na Alemanha nazista, né, e que aí ele pode se libertar, já não estava mais precisando sustentar a família e nada, e ele vai tocar flautinha e vai brincar, vai brincar e vai falar besteira, né, e eu fiquei com essa imagem desse processo de integração, começando com um grande silêncio e terminando brincando, né, sem nunca ter falado dessas essas dores, né, e hoje nós temos um sobrinho em busca da identidade e nos procura, a minha Alice em busca desses fragmentos da história para ouvir as histórias, ele precisa ouvir as histórias, por isso que para mim é muito forte isso de como nós precisamos uns dos outros, eu estou vivendo isso com o sobrinho músico, coincidentemente, né, o fora está junto com o dentro, né, e a gente falando aqui, é isso aí. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Te escutar me faz lembrar, escutar a Cecília com essas histórias, me fez pensar no livro da Noemi Jaffe, O Que Os Cegos Estão Sonhando, que é uma composição entre o diário que a mãe dela que esteve no campo de concentração aos 15 anos escreveu, não escreveu obviamente durante o tempo que ficou lá, mas ela escreveu assim que ela foi libertada, ela escreveu as memórias na forma de um diário, como se fosse, se tivesse sido escrito, né, e aí a mãe dela escreve esse diário e a Noemi, ela recupera esse esse texto para duas, porque a mãe escreveu na sua língua de origem, e aí o livro é uma composição, primeiro é esse diário que é muito difícil de ler, é muito real assim que ela viveu, e depois tem a segunda parte do livro, é um texto da Noemi fazendo uma reflexão sobre o diário da mãe e o que é ter sido filha desta mulher, né, depois de migrar para o Brasil, casaram, as filhas nasceram aqui, e a terceira parte do livro é a filha da Noemi escrevendo já na terceira geração, todas tomadas por essa experiência do diário da mãe, é muito forte e muito emocionante o livro todo. Obrigada, Rachele, eu vou ler, sem dúvida. Boa dica. É o narrar, né, precisa narrar, precisa narrar. É, exatamente. E depois a Noemi escreveu um livro lindo quando a mãe morreu, né, chama Novela sobre um luto, né, onde ela escreve essa, enfim, tentando elaborar a perda desta mãe, né, então, é muito emocionante também. A escrita é curativa, né, ou narrar, ou pintar, ou cantar, ou dançar. Ou dançar. Porque cada um vai encontrar. Cada um aqui está indo para o... É um meio maleável, né? É. Gente, a gente está chegando já, né, chegamos no final do nosso tempo, se alguém quiser dar mais uma palavra, a gente dá mais uma oportunidade, ou então a gente vai encerrando. Eu queria agradecer só, foi muito bonito, tá? Agora, vou... Vou... Legal. Então, eu também quero agradecer muito de novo, Alice, Cláudia e Ariane, porque foi muito emocionante escutar vocês, e a gente se nutriu muito para fazer toda essa reflexão, e, bom, divulguem aí para quem vocês conhecerem, que fica lá gravado, então as pessoas têm oportunidade de assistir também. E aí também acompanhem lá no perfil do Instagram do Lipsique, que a gente vai contando, publicando as próximas edições do Cine Debate do Lipsique. Bom, obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Tchau, valeu. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.